Fala rapaziada, como que vocês tão hoje, velho? Hoje o assunto é Xbox, mas não vai ser o 360, quem sabe no futuro, que inclusive esse daqui nem é meu, é da minha namorada. Mas esse controle aqui pra Xbox, que a GameSir fez patenteada pela Microsoft, que é um absurdo de bom, velho. Eu tava atualizando ele aqui, que inclusive até citando, ó, ele tem um software só dele que tá aí na Microsoft Store. Porque um problema meio desses drivers de controle, mouse e teclado que vendem por aí, é que você tem que achar o software dele geralmente no site ou algo do tipo. O da GameSir não, é na própria Microsoft Store. E vai ser no esquema que vocês já tão ligado. Primeiro o unboxing, depois a review, mas antes vamos falar sobre o patrocínio de hoje. Quem cedeu esse controle pro canal foi a Beza Feature, um site de tecnologia em geral que você pode encontrar de tudo lá dentro. Eles fazem promoção toda hora e também disponibilizam código de desconto o tempo todo. Então se vocês ficarem ligados na plataforma, vocês vão conseguir provavelmente não só esse controle, mas outros negócios de tecnologia por um bom preço. E eles vendem controle, fone, teclado, mouse, periférico pra PC, entre outras paradas que vocês podem dar uma olhada, que o link vai tá aí na descrição. E a princípio, esse daqui é o valor do controle, porém utilizando o código promocional ERL exclusivo aqui do canal. É só você digitar aqui, ó. Ele fica com esse descontinho brabo. Então entra aí no link da descrição, faz a sua compra, usa o meu código e seja feliz. Enfim, já fiz o meu merchan básico? Agora, vamos pro unboxing. Pra ele, moleque! Vai segurando, vamos dizimá-lo. E já temos a visão do próprio. Vamos nessa. E aqui está. Vem com o plastiquinho. E aqui já aparece várias especificaçõezinhas, né, em japa. Aqui mais especificações, ó. E mais uma vez, ó, o Gamepad... Moleque, eu tô sendo sustentado. Meu Gamepad é sustentado por esses controles. Para ver esta lenda. Até o papelãozinho aqui vem escrito Game Sun. Outra caixa aqui dentro. Aqui temos a primeira, que é menorzinha. Aqui tem o faceplate branco, né. E uma penca de manual, além dos adesivos e o Gamepad, né. Tem aqui o códigozinho pra ativar. E aqui dentro é o próprio, né. Só pode ser. Olha lá! Como é que eu tiro isso aqui de dentro? Puxar o cabo pra cá primeiro. O cabo é destacável, tá ligado? Ele não fica grudado no controle desse aqui. E aqui está. Nossa senhora! Olha a qualidade de construção desse bagulho, mano. Aqui atrás é emborrachado também. Tipo, não é um plástico só com textura. É literalmente emborrachado aqui. Os botões extras aqui, né. O M1 e o M2. Entrada de fone de ouvido ele também tem. Assim como o controle original. Tirando o fator sem fio, tudo desse controle aqui é melhor do que o original, mano. Ele só funciona a cabo, né. Mas tem gente que prefere por causa da baixa latência. Os botões são mecânicos e tudo mais. É muito bem construído, né. Enfim, vamos pro review. E já estamos aqui online no GTA V aqui pra poder testar o controle, né. Como vocês podem ver, tá ligado via cabo. Porque esse controle não tem ligação sem fio. O que é uma desvantagem, pelo menos pra mim. Porque eu não jogo nada competitivamente. E nem ligo muito ali pro tempo de resposta tão rápido. Mas sei lá, se você é um pro player. Tipo, você não joga casualmente. Talvez você prefira um controle com fio e tudo mais. Ele funciona em PC, Xbox One e Xbox Series. Infelizmente eu testei até com o Xbox 360. Mas não funciona. O que seria bem interessante. Porque achar controle de 360 bom hoje em dia é um pouco raro. Mas infelizmente ele só funciona com os consoles acima do 360. No caso dos Xbox, né. E pra ser sincero, ele é uma ótima opção se você não ligar de jogar com fio. Porque de resto, ele é tudo melhor do que o controle original. Os botões são mecânicos. O gatilho também, a princípio, é magnético. E não só magnético, mas os gatilhos dele também vibra. Eu vou mostrar isso pra vocês no software da própria Game Sur. Aqui no Game Sur Nexus, né. Que é aquele aplicativo que eu mostrei pra vocês no início. Você tem algumas opções. Que a primeira é perfil, vibração e atualizações. Eu já atualizei ele aqui, né. Porque por algum motivo ele veio desatualizado. Inclusive eu nunca entendi bem esse lance de atualizar controle. Mas tudo bem. E você pode controlar o próprio aplicativo pelo controle também, ó. Vamos entrar aqui no perfil e ver as opções que a gente tem de personalização. Primeiro você já tem aqui a opção de remapear qualquer botão pra qualquer outro. Tipo, mudar a configuração de que cada um faz. Apertando o R a gente vai pra próxima página. E aqui a gente tem como controlar a deadzone de cada analógico. Que inclusive esses analógicos infelizmente não são magnéticos pelo que eu vi. Mas a precisão deles, velho, é muito boa. Realmente eu até duvidei que eles não eram magnéticos. Porque é analógico magnético que geralmente tem essa precisão aqui. E eles também são bem macios. E aqui você também tem a opção de trocar o stick esquerdo pelo D-Pad, né. Caso você vai jogar algum jogo de plataforma, não sei. E quer jogar no analógico, sei lá. E como travar a diagonal do D-Pad também. Caso você esteja com algum jogo que isso seja útil, não sei. Próxima página a gente pode controlar o gatilho. Aqui a gente vê a precisão dos gatilhos que são magnéticos, né. Os gatilhos sim são magnéticos. E além deles serem muito precisos, você também tem aqui a opção de botar gatilho rápido. Que assim quando você der o mínimo de clique possível, ele já vai pro 100%. Então pra jogo de tiro, por exemplo, que você não depende dessa força que você aplica. Você só quer dar tiro mesmo. É bem útil, porque o seu tempo de resposta ali vai ser mais rápido. E tem como alterar isso rapidamente no controle apertando o M e o LT, né. O gatilho. Que é basicamente esse botão aqui de função e o gatilho em si. E por último aqui a gente tem a aba de vibração. Que tem um trilhão de opção aqui. É bizarro. Basicamente a gente pode controlar a intensidade de vibração dos gatilhos aqui. Tanto de um lado, tanto do outro, né. Tem aqui opções de forçar a vibração do gatilho, tanto de um lado, tanto do outro. E também sincronizar a vibração do gatilho, quanto de um lado, quanto do outro. E também controlar a intensidade de vibração do motor normal, né. O motor do próprio controle, o que não é do gatilho. E essas opções aqui é pra você justamente poder testar a vibração. Que agora quando você apertar, vocês não vão poder sentir. Mas o gatilho vibra, mano. Isso é muito bizarro. Porque é o primeiro controle que eu pego que faz isso. Lembrando que ele não muda a força que você tem que fazer. A intensidade de força. Não é igual o Dual Sense do Play 5. Mas ele vibra pra te dar o feeling, por exemplo. Eu pensei num carro acelerando, né. Da vibração. Ou até mesmo do recaio da arma, sabe. Do impacto dela pra trás. Porque é bem legal. E também dá ali o retorno visual de que você tá apertando o gatilho aqui. Ele também vibra o de baixo junto. E dá pra controlar a intensidade de todas essas vibrações, né. E isso eu achei muito interessante nesse controle. Porque ele tem basicamente todas as funções do controle de Xbox. Funções a mais, na verdade. Como, por exemplo, os botões serem mecânicos. O que eu acho bem melhor. Os gatilhos serem magnéticos e vibrarem. E também os botões extras aqui atrás. E pra ser sincero, é que eu não gosto muito de controle com fio. Porque de resto, pra mim, ele é tudo melhor do que o controle original. Sem contar a qualidade de construção e tudo mais, né. Que isso eu já citei até no unboxing, que é absurdo. Aí, ele também tem entrada de fone de ouvido aqui embaixo. E um botão pra mutar e desmutar direto no controle. Então, em geral, ele é bem completo, tá ligado? É um produto bem feito. Mano, quase que eu finalizei o vídeo sem mostrar. Eu trocando essa capinha dele pra mostrar como fica branco. Mas falando resumidamente, ele tem até um cortezinho aqui pra você encaixar sua unha. Que aí você puxa essa parte preta inteira pra frente. E ela desencaixa até que fácil, porque é tudo imã. Tem vários imãzinhos pra encaixar ali nos buraquinhos que tem. Ele fica assim, sem essa capinha, né. Com os botões mais saltados. Inclusive, o analógico sai assim, né. Você consegue arrancar ele com mais facilidade. Mais facilidade entre aspas, né. Aí, ó. Sai de boa até. E aí dá pra você trocar, sei lá. Caso essa borrachinha aqui estore, enfim. E aí você pega a outra capinha branca, no caso. E encaixa aqui em cima. E vai ficar bem de boa. Porque é imã, né. Então, ó. Pimba. E fica bem bonito assim, mano. Principalmente pra quem tem o Xbox Series S. O branco, no caso, obviamente. Porque o preto nem lançou ainda. Vai combinar muito, tá ligado? E eu gostei do fato dele ficar assim, meio a meio. A parte de trás, preto. E aqui na frente, branco. O que vai ajudar também pra sujar menos, né. Porque branco geralmente suja muito. Então, pelo menos na parte de trás, você não precisa se preocupar. Só na parte da frente. Fica intancavelmente bonito, mano. Olha isso. Mas, enfim. Agora sim, eu acho que eu posso finalizar o vídeo de boa, né. Tá mais do que recomendado. Lembrando que o link pra comprar vai estar aqui na descrição. Dá o like, se inscreve. As paradas de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.